O Jardim Monte Paula-Semadeira, com uma área de 70 mil metros quadrados, num dos montes vulcânicos que circunam a Baía do Funchal, preserva ainda o charme britânico, o legado do consul que transformou esta área numa quinta no século XVIII. Hoje é muito mais do que isso, é um jardim para deslumbrar. A festação é luxuriante, caminhos com estátuas, brasões em pedra, uma janela manuelina, jardins orientais, museus, lagoas, miradores. É um universo de encantos que precisa de tempo para ser descoberto, em particular devido à riqueza da flora, alguma de plantas exóticas. Tem uma grande diversidade de culturas, já para não falar também no aspecto da natureza, que em relação a toda a madeira em si, e este parque consegue também caracterizar isso, consegue misturar muito bem a urbanização com a natureza, conseguem ficar numa perfeita harmonia. extremamente bonito, faz-se muito bem, é um sítio muito agradável para se visitar e para se passear, passa-se um bom bocado. E como referi, dá para ter uma noção abrangente de diversas culturas, o que é muito engraçado. João Leite e Nara Amador estavam na visita ao Funchal e cumpriam um roteiro que tem cada vez mais adeptos, subir até à Igreja do Monte, no teleférico, e depois visitar o Jardim Monte Palace. No teleférico vemos a transição do espaço urbano para os montes cobertos de verde, e no jardim temos essa sensação de isolamento do rebuliço da cidade. Sim, um bocadinho conseguimos, nós fizemos a viagem de teleférico até cá, do centro do Funchal até aqui, já de si vê-se que é um bocadinho mais isolado, mas o parque em si, como tinha dito, tem mesmo essa característica, é uma zona que parece completamente à parte de tudo, podemos estar em contacto completo com a natureza, até o próprio ar que se respira parece completamente diferente, é magnífico mesmo. O Jardim Monte Palace é muito visitado, mas como tem uma vasta área, podemos percorrer muitos caminhos, ouvir aves ou de longe o som da cascata. Num ambiente calmo, podemos sentar-nos no miradouro, em frente do palácio. Ao longe, vemos que o edifício tem desenhos no telhado. Mais próximo, destaca-se uma estátua em frente da porta principal. No entanto, o que mais capta a atenção é a vista para a Baía do Funchal. Uma linha de bancos de madeira, bancos de jardim, são postos de vigia para os visitantes, para descansarem e contemplarem. Outros bancos, ao longo do jardim, cumprem a mesma função. Tem um banquinho virado para um miradouro, que dá para ver grande parte do Funchal. É muito agradável passar lá uns minutinhos, também para descansar, porque o parque é bastante grande. É um sítio muito bom para podermos assentar um bocadinho. E também está aquele cerco com as fontes, também tem muitos bancos para podermos estar lá assentados. Perto da cascata? Sim, sim, perto das cascatas. E andaram a tirar fotografias aí ou não? Sim, sim, muitas. Esta zona da cascata, de que falava Nara Amador, é uma das mais fascinantes. Os bancos, ao lado de rosas, antecipam o colorido que reflete o lago, um território de cisnes brancos. O lago e a cascata parecem um jardim de Edam, com a vida a manifestar-se na queda de água, nas linhas de curvas de pontos de pedra ou num patamar superior, com vários fluxos de água e repuxos. Numa elevação de pedra, mais um banco de jardim convida-nos a observar-nos uma das vistas mais fascinantes. A cascata, o lago, o palácio e o oceano em cenário do fundo. É um dos lugares preferidos para a fotografia. Outro é no patamar lateral, onde se despenha a queda de água. É como se fosse o camarote real do anfiteatro natural. Uma das passagens é debaixo da cascata. Há outros caminhos que levam para espaços, onde a água é igualmente um dos elementos que sobressai. São exemplos os jardins orientais, com pontes, budas, dragões, lanternas em pedra, pagós e um lago, onde foram introduzidos os peixes koi. Gostei muito da parte em que temos a cultura chinesa representada, principalmente na parte dos peixes, que têm bastantes lagos em que têm muitos peixes nas águas. São muito bonitos de se ver as próprias pontezinhas em pedra, as arcadas em madeira vermelha, as esculturas de leões, diversos animais. Foi a parte, se calhar, que mais gostei, mas na sua grande generalidade o parque está muito bem conseguido. A juntar à riqueza da fauna e da flora, temos ainda um rico património cultural, com museus de esculturas africanas e uma enorme coleção de minerais e pedras preciosas. Só estas coleções já justificam a visita. Há ainda dispersos pelo jardim, painéis de azulejos que retratam reis e momentos marcantes de nossa história. No final, marcamos a despedida com um toque pessoal, num dos vários sinos que estão numa galeria humanascente de água. Tchau. 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 Tchau.